Vamos, vamos, vamos. Ei, vim aqui. Ei, vim aqui, vim aqui. Vai sair, vim aqui, vim aqui. Deixa a gente, vim aqui. Vem cá, dois! Vai dar uns caras aí, né, pô! Vem lá, come lá! Vem lá, come lá! Vem lá, vem lá! Vem lá, vem lá! Vem lá! Vem lá, vem lá! Vem lá! Vem lá, vem lá!